Bom pessoal, Leandro Ramos aqui e hoje é dia de remontagem. Deixa eu explicar para vocês. Eu estou com o PC aqui de um cliente, o Leandro, meu xará, e ele tentou montar a máquina, mas infelizmente no meio do processo ele parou, não deu muito certo. Tem alguns erros de montagem que eu já vou mostrar com mais detalhes para vocês. Alguns cabos soltos aqui e a máquina acabou não dando vídeo. O monitor está piscando, tem um LED aceso aqui, os dois em cima, que é VGA e boot. Então está lá parado em VGA e boot, é conforme vocês viram aí na imagem. E a máquina não dá vídeo, essas sans aqui da frente de 140mm do gabinete não estão girando nem a do fundo. As do watercooler estão girando, mas estão invertidas, estão com fluxo de ar ao contrário, jogando o ar para dentro do gabinete, ao invés de tirar o ar do gabinete, dá para sentir o calor daqui. Tem uns cabos soltos lá na parte de trás também. E vamos lá, eu vou desmontar a máquina aqui e tentar descobrir por que não está dando vídeo. Se é BIOS, se é processador, se é placa de vídeo, se é algum erro de montagem, se é algum problema na placa-mãe, não sei, não dá para saber o problema da máquina. Sem olhar, sem mexer, sem fuçar, sem fazer testes. Bom, mais uma máquina aqui no canal que o cliente tentou montar e não deu muito certo. Vamos lá começar aqui, o gabinete Montec branco, bem legal. Uma fonte da Corsair também na cor branca aqui para combinar, que o cliente tem bom gosto. Uma RM750X, fonte show de bola. Dá para ver aqui que o cliente não ligou alguns cabos que vêm ali da bomba. Tem um cabo aqui que é para ligar no SATA que está desligado. E o cabo de controle de RGB aqui também. Talvez seja por isso, deixa eu subir um pouquinho aqui. Que vocês vão ver aqui que a bomba do watercooler não tem imagem nenhuma. Mas isso não é nem o problema principal do watercooler, acredita. Os cabos desconectados não é o problema principal. Dá uma olhada, as fãs estão invertidas. Elas estão puxando o ar de fora e jogando para dentro do gabinete. Olha aqui a grade, aqui a tela. Essa fã deveria estar com a parte aberta, assim, igual essa aqui do lado aqui, jogando, empurrando o ar para fora. Então, esse watercooler aqui da Dark Flash, está montado errado, beleza. A gente arruma aqui a bomba, arruma o cabo, mas não é o único problema da máquina. Nota que essas fãs aqui, tanto essa do fundo aqui, quanto essas da frente, o RGB está ligado. E as fãs não estão girando. Então, deve estar faltando alimentação aí para essas fãs que já vêm no gabinete da Montec. São três fãs de 140mm na frente, mas uma de 120mm no fundo. Aqui só tem RGB, aqui não tem RGB, mas está rodando. O dedão já pegou ali, está rodando. E a máquina não dá vídeo. Ela está com um ledzinho aqui no canto aceso, os dois de cima, um verde e um branco. E a máquina não dá vídeo nenhum. Eu nem vou tentar arrumar a máquina aqui, eu vou desmontar, vou tirar esse watercooler daqui. Vou montar na bancada, vou fazer a máquina da vídeo. Pode ser BIOS, pode ser processador, pode ser placa de vídeo. Pode ser um monte de coisa. Pode ser placa-mãe. Vou lá tentar resolver o problema aqui de dar vídeo primeiro. Depois vou remontar a máquina no gabinete aí. Vem comigo. Eu não gosto muito de pegar projeto assim no meio, porque eu não tenho como garantir a integridade do hardware. De alguém que começou a mexer na máquina. E aí eu vou pegar esse projeto no meio. Mas, conversando com o Leandro, eu aceitei o projeto. Ele já aproveitou aqui para dar um up na máquina que nem chegou a funcionar. Ela está com um SSD SATA. Ele vai colocar um SSD aqui XPG-E70 Blade de 1TB aqui. Para dar aquele up. Tanto no desempenho, para subir o sistema operacional. Os jogos, os programas. É um SSD de altíssimo desempenho. Também funciona no PlayStation 5. Se você tem console, ele tem um dissipador de calor bem fininho. É bem bacana, tanto para PC quanto para notebook. Aqui, 5 anos de garantia. E além de tentar fazer a máquina voltar a funcionar. Que eu não posso prometer. E remontar, reorganizar tudo o que tem que organizar aqui. Eu vou instalar o sistema operacional aqui no SSD. Já vou deixar o Windows 10 configurado, ativado, bonitinho. E protegido. Já vou colocar um Kaspersky aqui. Porque se ele fez essa bagunça aqui, imagina usando o Windows aí. Pegar um vírus aí e ter mais dor de cabeça. Então já vou deixar a máquina protegida com o Kaspersky Plus. E se o seu PC não está protegido, não vacila. Link aqui embaixo já com 50% de desconto. E com o cupom PROF.RAMOS mais 30% de desconto. Para o seu PC ficar protegido. E esse antivírus não atrapalha no jogo. Ele tem o modo game lá. Ele não te perturba quando você estiver jogando. Para você jogar tranquilo, tranquilo. E usar o PC e trabalhar numa boa. Aproveita a promoção aí. E vem comigo aqui que eu vou desmontar agora. Essa placa mãe daqui. Resolver toda a situação. E eu já volto aí com a solução. Vem comigo. A bagunça está feia aqui nesse projeto aqui. O PC não está funcionando. E tem uma bagunça de cabos. Tanto aqui na parte da frente. Quanto lá no fundo. Olha lá. Os LEDs lá indicando que a máquina não está funcionando. Tem fã que não está ligado. O altercooler invertido. Vamos resolver essa bagunça agora. Máquina sem dar vídeo. Só piscando o monitor. Vou começar desmontando tudo aqui. E não tem jeito. Deixa eu tirar essa placa de vídeo. Show de bola aqui. Daí no 3D aqui. Dual fan. Plaquinha top. Vamos aqui soltar a bomba do altercooler. Pronto. Já está no jeito aqui. Deixa eu limpar essa pasta térmica com álcool isopropílico aqui. Um papel. Vou limpar o processador aqui. Também a base do cooler aqui. Da bomba do altercooler. Tudo limpinho certinho. Importante para não fazer sujeira aqui. Beleza. Tudo limpinho certinho. Aê. Deixa eu limpar a mão aqui. Eu já fiz sujeira. Já fiz lambança. Pronto. Tirei tudo. Vou tirar a farela aqui do papel com o aspirador. Deixa eu soltar aqui todos os cabos. Soltar aqui o sistema de refrigeração líquida aqui. O radiador do topo. Beleza. Soltar os cabos aqui na parte de trás. Está aí. Está fora já o sistema de refrigeração que estava errado. Vou acabar de desconectar tudo aqui na placa-mãe com o auxílio da parafusadeira da Xiaomi que remover todos os parafusos que prendem a placa-mãe no gabinete. E está aí. Deixa eu soltar a placa-mãe. Já está tudo solto aqui. Deixa eu tirar ela para fora aqui. Aê. Aê. Aí eu tenho mais espaço para descobrir qual que é o problema. Olha o processador AMD Ryzen 5700X. As memórias D50 da XPG muito bonitas. Olha que memória bonita com muito RGB. Está tudo aí. Vou dar aquela preventiva geral aqui. Aquela limpeza geral em tudo aqui para ver por que não está funcionando esse PC. Vem comigo. Eu estou montando a máquina na bancada aqui para descobrir o problema. E antes de montar eu vou fazer duas coisas aqui. Eu vou colocar um speaker aqui. Porque às vezes ele vai dar um bip e me apontar para que lado está o problema. Ele fica aqui nesses pinos do painel frontal. Uma normal mostra. Com o positivo que é o vermelho para o lado do positivo. Ele vai aqui. Eu já vou ligar. Mas antes eu já vou aproveitar e dar um cleaner semós nessa máquina. Que consiste no que? Eu posso tanto juntar esse jumper aqui. Que está escrito aqui. Cleaner semós. São duas pecinhas. Encostar a chave. Nota uma coisa engraçada. A placa mãe só está energizada. Eu tenho esse LED aqui aceso. E quando eu encosto aqui nesses dois pinos. Ele vai desligar o LED ali. Indicando que eu dei um cleaner semós. Ou seja, eu limpei a configuração da BIOS. Uma outra forma de fazer isso. Se você não achar esse jumperzinho. É você pegar essa pilha. Essa bateria aqui. Colocar ela invertida na placa mãe. E depois voltar ela para o normal. Ou retirar essa bateria. E esperar aí alguns minutos. Cinco minutinhos. Que vai voltar para a configuração de fábrica. Deixa eu dar um cleaner aqui de novo para garantir. E colocar o speaker aqui. Para se der algum beep aí. Me ajudar a identificar o problema. Agora eu vou colocar a placa de vídeo aqui. E ligar. E torcer para ser só um cleaner semós. Se é algo básico aí. Porque a placa mãe é de muita qualidade. Processador de qualidade. Memória de qualidade. Placa de vídeo de qualidade. Vamos torcer para não ter nada errado aí. Bom, então montei a máquina aqui na bancada. Coloquei um air cooler aqui. Padrão da AMD. Placa de vídeo do cliente. Memória do cliente. Placa mãe do cliente. Coloquei um speaker aqui. Para ver se vai dar algum tipo de beep aqui na bancada. Liguei o teclado e o mouse. E coloquei uma fonte da minha bancada aqui de confiança. XPG Pylon 450. Eu sei que 450 watts é pouco para alimentar uma 3060. Mas é só para dar vídeo. Eu não vou jogar. Não vou exigir da placa aqui. Só vou ligar. Ver se dá vídeo. Se tem BIOS. Tudo certinho. Calma. E vamos lá. Vamos ligar aqui. Dando curto aqui. Encostando a chave aqui. Onde ficaria ali ligado o botão liga e desliga. A máquina ligou. Está fazendo post ali. Opa. Deu sinal. Opa. Deu vídeo. Beleza. Olha. Eu não posso precisar o certo aqui. Se tinha algum mau contato na montagem. Eu resolvi quando eu desmontei tudo. Uma coisa que eu fiz que eu não filmei. Eu passei. Limpa contato nas memórias aqui. E também no banco. Na placa de vídeo. E eu zerei a BIOS. É clássico fazer isso. É tradicional. De todo técnico que tira uma placa a mãe da bancada. Eu dei aquele famoso clean. Você mostra. A máquina já está com a BIOS pronta. Para suportar um Ryzen. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ela está com a BIOS 4403 aqui. Com o Ryzen 5700X. Mesmo assim. Eu já vou aproveitar que a placa a mãe está na bancada aqui. Eu já vou atualizar essa BIOS. Já vou deixar na última versão. E vou também aqui já aproveitar e instalar o SSD da XPG. Aqui o Gamix S70 Blade aqui. E já vou instalar o Windows. Tudo certinho. Assim quando eu for montar a máquina. Já monto com o sistema operacional aqui instalado. Tudo certinho. Bonitinho aqui. Nesse SSD top de linha. Vem comigo. Olha aí. O cliente vai aproveitar aqui e instalar um SSD NVMe XPG Gamix S70 Blade. De 1TB. Para ter muito espaço para o sistema operacional. Programas e para os jogos aí. E nota que ele também é compatível aqui. Com o PlayStation 5. O SSD show de bola. 5 anos de garantia com a XPG aqui no Brasil. Deixa eu abrir aqui. Tirar ele da embalagem. Ele vem assim. Com o NVMe aqui. Com o NVMe aqui solto. Sem nenhum tipo de dissipação de calor. O dissipador de calor a parte. Para se você for instalar no notebook. E ele não entrar com o dissipador. Você pode instalar ele assim. Uma placa mãe que já tem dissipador. Ou usar o dissipador de calor. Aqui no caso eu vou usar o dissipador de calor. Que eu vou instalar nesse slot aqui. Que é PCI Express 4.0. Para aproveitar todo o desempenho dele. Então eu vou tirar aqui o dissipador de calor. Vou tirar aqui. O SSD. Vou colar o dissipador de calor. É uma fita térmica aqui na parte de baixo. Basta coincidir agora. Aqui certinho a parte de trás. O nível do parafuso. Alinhar aqui certinho. Fazer uma leve pressão. E olha como é elegante. É bacana né. Preto com detalhe branco aqui. Vai ficar bem legal. Ele tem um corte ali na parte da frente. E para instalar é importante observar aqui. Que eu tenho aqui o slot M.2 NVMe. E aqui eu tenho que colocar o pininho de fixação. Aqui a bucha de fixação na posição 2280. Vem junto com a placa-mãe aqui. Os parafusinhos. Então está aqui o bucha e parafuso. Olha aí. Com a mão mesmo eu vou rosquear aqui. A bucha. Vou encaixar o M.2 aqui. Só tem um jeito né. Ele tem um corte com o dissipador para cima. É lógico. Vou encaixar aqui inclinado. E agora é só colocar o parafusinho aqui na parte de baixo. M.2 NVMe aqui de 1TB XPG Gamix S70 Blade instalado com sucesso. Estava procurando um SSD de desempenho. Estou deixando o link aí na descrição. Show de bola esse cara. Ele vai deixar a máquina bem legal. Então estou com a BIOS aqui na versão 4403. Eu já vou atualizar aqui para a última versão que tem no site do fabricante 4408. Já copiei aqui o arquivo da BIOS aqui direto do site do fabricante no pendrive. Vou ligar o pendrive aqui na placa-mãe. Então pendrive já está no jeito aqui. Vou vir aqui em Advanced Mode ou apertar aqui no teclado F7. Tanto faz. Vou vir aqui no menu Ferramentas. Tool. Vou vir aqui em ASUS EZ Flash Utility. Vou apontar para o arquivo que eu baixei aqui no site do fabricante. Tuff Game X570 Plus BR 4408. Tenha certeza que esse é exatamente o modelo da sua placa-mãe. Ele mostra o modelo aqui em cima em Flash. Tuff Game X570 Plus BR. Eu estou com a versão aqui 4403. Vou para a versão 4408. A última. Cliquei em Yes. Ele mostra o arquivo aqui. A versão é a data. Yes. E agora é só aguardar aqui o processo de atualização da BIOS aqui até o final. Torcer para não faltar a luz. A máquina dar algum tipo de problema no meio desse processo. E quando voltar a gente está com a nova BIOS aí. A última versão aqui. Chegando no final do processo aqui. Demorar aproximadamente uns 5 minutos. Ele vai reiniciar. Eu vou ficar pressionando o Delete aqui para entrar no setup. Apareceu a mensagem lá pressionando Delete ou F2. Já estou com a nova BIOS aqui 4408. O Ryzen 5700X instalado certinho. Mas a memória ainda está rodando a 2666. Então eu vou clicar aqui. Onde está Disable. Eu tenho dois perfis XMP. Um para rodar a 3600 MHz. 3597 MHz. E o outro aqui. Para rodar 3200 MHz. Vamos colocar aqui. A todo o vapor. 3600 MHz. E ver se fica estável. Tudo certinho. Bonitinho. Já está o SSD instalado aqui. O XPG Gamix S70 Blade. O meu pendrive está com uma ordem de boot aqui para ser o primeiro. O FI Kingston. Vou dar um F10 e iniciar a instalação aqui do Windows 10. Vamos ver aqui se carrega o instalador tudo certinho. Está aí carregando o instalador do Windows aqui. Dando boot pelo pendrive. Instalação padrão aí. Próximo, próximo, próximo. Pau no gato. Instalar agora. Vou colocar a chave depois para ativar o Windows. Então vou clicar aqui. Não tem a chave do produto. Windows 10 Pro sempre aqui no canal. Se o cliente quiser atualizar para o Windows 11 sem problema nenhum. Avançar. Aceito o termo da licença. Deixa eu ler aqui que é importante. Opa, já li. Personalizada. Vou instalar aqui no SSD de 1TB da XPG. Agora é só guardar aqui o término da instalação. Vou desmontar aqui as fãs que estão no sentido contrário. Jogando, puxando o ar do radiador aqui. Deixa eu tirar. Eu vou colocar uma terculina lá na parte de cima. Desse jeito aqui. Agora com as fãs jogando o ar no radiador. Para esse ar sair pela parte superior lá do gabinete. Coloquei os parafusos aqui agora. Agora sim as fãs na posição correta aqui nesse sistema. Tudo certinho. Vai ficar lá na parte de cima. Vou voltar a placa-mãe aqui para o local. Deixa eu colocá-la aqui no jeito. Parafusar de novo aqui com o auxílio da parte de cima. Parafusadeira da Xiaomi. Lembrando que a placa-mãe não encosta no fundo do gabinete. Olha aí. Já parafusei tudo. Agora vou ligar todos os cabos aqui. Já está tudo no jeito. O áudio, o USB. O cabo no chafã aqui para alimentar fã. O painel frontal. O HD aqui. O SSD SATA. USB 3.0. Cabo de alimentação da fonte. RGB. Aqui na parte de cima depois eu vou ligar o CPU fã aqui. Os cabos de alimentação do CPU de 8 mais 4. Está aí o Ryzen 5700X. Agora vou colocar o sistema de refrigeração líquida lá no topo de novo. Passar os cabos aqui para a parte de trás. Colocar o radiador no topo. Agora sim com as fãs do jeito certo. Eu soltar aqui que ficou preso o fio aqui de baixo. Pronto. Agora sim arrumei. Tem um cabo CPU fã que eu liguei ali na placa-mãe. Passei os cabos para trás. Já deixei ali no jeito. Agora vou aplicar a Snow Dog aqui passa térmica top 12.8 Watt metro Kelvin de condutividade térmica. Está aqui a passa térmica Snow Dog. Aqui é uma embalagem de tamanho família. Mas você vê que tem lá na embalagem certinha de 1 grama e 3 gramas aqui no mercado. Coloquei uma linha ali e vou espalhar criando uma camada fina e uniforme com o auxílio de uma espátula. Olha aí. Já estou espalhando aqui certinho. Criando aquela camada aí. Da hora o reboco aplicado aqui em cima do processador. Olha aí. Está tudo certinho. E agora eu posso vir com a bomba do sistema de refrigeração líquida aqui. Já está limpa aqui a parte de baixo. Prendendo a presilha ali do socket M4. E parafusar de um lado e do outro até prender bem. Tem que ficar bem firme. Vou ligar aqui a bomba. Agora eu vou prender o radiador na parte de cima. Eu tinha colocado só dois parafusos ali para segurar. Agora eu vou colocar os demais. E por cima vai o filtro de poeira. Fica show de bola aí. Olha aí. Vou voltar a placa de vídeo aqui da Inno 3D aqui para o lugar. Lindona essa placa aqui. Abriu o slot PC Express 16X. Encaixei. Agora o parafuso ali na parte da frente para prender. Deixa eu pegar a parafusadeira aqui. O parafuso de rosca grossa. Está ele aí. Vou prender certinho ali na parte da frente. São dois parafusos. Colocar o acabamento do gabinete. Aí já está no jeito. Prender aqui certinho. Esse PC está bem bonito. Branco com preto. Vou colocar o cabo de força aqui de alimentação de 6 pinos PC Express. Olha lá. Ficou legal. Olha o cabo de alimentação aí na cor branca. Dando aquela última conferida no PC. Está tudo conectado certinho. Aquela última inspeção visual. Olha lá o SSD da XPG NVMe ali. Bem bacana o S70 Blade. As memórias da XPG também. Placa-mãe da ASUS. O watercooler da Dark Flash ali na parte de cima. A parte de trás já organizei todos os cabos aqui. Liguei o que estava desconectado aqui. A controladora que acompanha o gabinete. O SSD da HackVision aí na parte de trás de 240 GB. Olha lá a controladora tudo ligado certinho. Os cabos arrumados aí. Tudo belezinha. Depois é só colocar a tampa aqui. Fechar aqui na parte de trás. Já aproveita e larga o like para o vídeo. Deixe o seu comentário aí embaixo também. Sempre ajuda o canal. Olha aí na parte da frente. Já liguei pela primeira vez. Olha a fonte branca com o gabinete branco. Ficou legal. As fãs de 140mm na frente. Soprando o ar. Esse gabinete da Montec é bem interessante. Olha lá a bomba do watercooler ali já no jeito. Tudo certinho, bonitinho. Agora sim com o fluxo de ar correto. Deixa eu tirar aqui o selinho aqui da parte da frente. Pronto. Agora já não é mais novo. Já estreei aqui o sistema de refrigeração líquida na maneira correta. Ainda vou arrumar aquele cabo da bomba ali passando ali para cima. Que eu não gostei muito do cabo naquela posição. Olha aí já a visão tripla da máquina. Mais de perto para você ver o detalhe da bomba. O gabinete à frente dele ainda tem uma tela, um vidro que pode ir ali na frente para fechar. Olha que bacana, bem legal esse gabinete. Bem legal essa máquina, branco com preto. Coloca aí nos comentários o que você achou agora com o PCzão. Está funcionando aqui a todo vapor. O Leandro não vai ficar sem máquina não. Está show de bola. Olha aí. Mais detalhe da máquina e o sistema de refrigeração líquida agora sim na posição correta. A máquina tem três fãs de 140mm na frente. As duas do watercooler na parte de cima. 120mm mais 120mm e uma no fundo jogando o ar para fora. Olha aí que bacana. Arrumei o fio lá, coloquei ele para cima. Acho que assim ficou melhor. Liguei no WP Pump na parte de cima. As memórias da XPG muito bonitas. Uma memória com muito brilho. Bem legal essa bomba também da Dark Flash com esse fundo infinito. Coloca aí o que você achou nos comentários e larga o like. Bom pessoal, mais um problema resolvido aqui no canal Professor Ramos. Está aí o PC do Leandro funcionando perfeitamente. Dei um Criança Hermosa, limpei as memórias. Passei Passa Térmica de novo aqui Snow Dog para ficar tudo certinho aqui. Acertei a instalação do watercooler que estava errado. Liguei os cabos de RGB que não estavam ligados. Liguei o cabo de alimentação das fãs do gabinete aqui. Dei uma ajeitada no visual. E está aí um baita do PC. Um processador 5700X que é muito forte com 8 núcleos, 16 threads. Um parzinho de memória XPG show de bola com muito RGB. Rodando a 3600 MHz. O SSD aqui, XPG Gamix E70 Blade de 1TB também show de bola. Placa de vídeo Inno 3D que é uma placa de vídeo que tem um custo-benefício bem interessante. Tem lá na Terabyte Shopping. Vou deixar o link aí na descrição. Tudo montado certinho. Já instalei o Windows 10. Configurei. Coloquei os drivers. Testei. Está tudo certinho. Temperatura ok. E a máquina ainda está protegida. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Kaspersky Plus por dois anos aí para o cliente na faixa. O que? O seu PC ainda não está protegido. Não vacila. Tem um link aí embaixo com 50% de desconto. E com o cupom PROF.RAMOS mais 30% de desconto para você ficar tranquilo, tranquilo. Jogar seus jogos. Trabalhar. Belezinha. Suave. Sem dor de cabeça. Aproveita aí o cupom. Está aí mais um trabalho concluído. Quer montar a máquina comigo? Entre em contato aí para as redes sociais. Eu ajudo você a escolher as peças aí. De acordo com a sua necessidade. Com o seu orçamento. E se você aqui de São Paulo e região eu monto PC para você e sai vídeo no canal. Mais um trabalho concluído com isso. Não esquece de largar aquele joinha. Se inscrever no canal se não é inscrito. Ativar as notificações. Deixa aquele comentário bacana aí. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.